Quando eu era criança, eu tinha uns 7 anos de idade, e eu falava que quando eu crescesse, eu ia mexer com cosméticos e ia trabalhar com isso. Depois eu decidi fazer o curso de farmácia, para poder estudar a parte de cosméticos. E aí chegou uma hora que a vontade de empreender falou mais alto. Eu tinha medo, porque a gente sabe que empreender no Brasil é um desafio. Eu já procurei a ajuda do Sebrae uns dois anos antes, que eu fui me preparando, estudando, entendendo um pouco mais desse universo do empreendedorismo. Sempre a gente vai encontrar pedras no caminho, desafios. E aí nosso amor, nossa vontade tem que ser maior do que esses desafios que a gente encontra. O Sebrae foi aquele amigo que eu pude pegar nas mãos e caminhar junto. Nós temos revendedoras hoje em vários estados. O próximo passo que a gente está trabalhando para isso é de crescer o número de revendedoras no Brasil. O próximo passo que a gente está trabalhando para isso é de crescer o número de revendedoras no Brasil.